Salve, salve galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e desta vez, gente, vou estar mostrando para vocês aí, tá? A upagem desses dois goleiras aqui, tá bom? Primeiro aqui é o Courtois, beleza? Goleiro do Real Madrid. E o segundo aqui é o Alisson, tá bom? Lembrando que o Courtois, galera, só aparece com o olheiro, tá bom? Não aparece nas transferências ao vivo, tá certo? Já o Alisson não, o Alisson aparece normal já, nas transferências ao vivo, tá certo? Então, infelizmente, a upagem, galera, vai ser com cinco estatísticas, beleza? Tá bom? Tá certo? E aí, Nalto, como é que eu faço para fazer upagem de goleiro? O que você vai fazer? Você precisa comprar, tá? Goleiros, tá, gente? Para fazer upagem, tá bom? Então, você vai aqui, ó, tu vai saindo das partidas modo carreira e vai comprando goleiro, tá aí, ó, goleiro aqui, ó, goleiro lendário, né? E vai comprar e libera em função de goleiro, tá bom? Tá certo? Aqui, ó, eu já tenho, tá certo? Tenho cinco lendários aqui, ó, quatro lendários e vamos ver se dá para upar ele, gente, tá certo? Vamos lá. Primeiro eu vou começar. Vamos começar aqui, mas antes disso, deixa o like, fortalece, tá bom, rapaziada? Tá ok? Então vamos lá, vamos começar. Vou começar aqui por goleiro lendário, tá bom? Vamos aí. Vamos esperar aí. Pronto. Ok, a primeira foi dada. Vamos para a segunda. Deu avanço, galerinha. Show, hein? Vamos dar mais outra aqui. Vamos para a terceira agora. Ok. Vamos para a última, hein, rapaziada? É, vamos para a última, tá? Vamos para a última aqui. Pronto. É isso aí, rapaziada. Olha aí como ficou, tá? Tá certo? Infelizmente, com a zupagem... Com três estatísticas, ficou desse jeito, ó. E aí, gostaram? Se você gostou, deixa o like aí, tá certo? Quem for novo no canal aí, se inscreve, tá certo? E até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu, hein? Vamos junto. Fui! E aí, ó.